Seis horas e cinquenta e quatro minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, Nanuki, no Vale do Mucuri, enfrenta a última semana de 2023 sob o medo da guerra entre gangues. Após o homicídio de um jovem, um ônibus foi incendiado. Em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, operação nas áreas urbana e rural, apreensão de armas, munições e outros materiais. Dois trabalhadores da capital mineira que faziam entrega em Governador Valadares são torturados. Uma dupla foi presa pela Polícia Militar. E o temporal, que esquentou de preocupação à noite dos empatinguenses até a BR-381, não escapou do aguaceiro. Agora, no MG Record, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record